Olá, quarta-feira, dia 11 de outubro, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Busso, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Saudação para você que nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo no Sinal Aberto da Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDESP, Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da reunião de líderes que foi realizada na tarde de ontem aqui na Assembleia Legislativa, quando ficou definido que a Assembleia Legislativa irá doar parte dos seus recursos para ajudar os municípios no enfrentamento dos prejuízos causados pelas enchentes recentes aqui no Estado. Marcelo. Pois é, Deluana. Houve uma reunião no início da manhã, depois, no final da tarde, houve a conclusão dessa reunião e que foi definido, como a Deluana disse, doação de recursos do orçamento da Assembleia para ajudar Estado e municípios a enfrentar os problemas causados pela chuva. Para isso, foi feito um levantamento junto a três secretarias de Estado, Infraestrutura, Agricultura e Defesa Civil, dos problemas mais urgentes, daquilo que precisa ser atendido de imediato, que está acontecendo nos municípios que foram atingidos pelas chuvas. Principais problemas, estradas vicinais em situação precária, prejudicando o escoamento da produção rural, prejudicando a alimentação dos animais de produção, problemas também, por exemplo, da falta, da necessidade de mais equipamentos para os bombeiros, principalmente embarcações, atenderem famílias que estão ilhadas nos municípios, principalmente ali do Alto Vale, enfim, uma série de recomendações. Só que faltou quantificar isso. Quando houver a quantificação disso, a Assembleia vai verificar no seu orçamento quanto ela pode repassar, seja para o Estado, seja para os municípios, aí a forma como isso vai ser feito vai se definir depois, e o importante é que haverá dinheiro para atender a essas necessidades. Lembrando também que até ontem, quase 90 municípios já tinham decretado Estado de Calamidade aqui em Santa Catarina. E a gente conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, que falou sobre essa iniciativa aqui do Parlamento de Santa Catarina. Acompanhe. Através de deliberação dos nossos líderes, que possuem assento no Parlamento catarinense, ou seja, todos os partidos que aqui estão, fizemos um levantamento com o secretário de Agricultura, secretário de Infraestrutura e Defesa Civil do Estado catarinense para apurarmos quais os pontos de estrangulamento, quais as necessidades imediatas que essas pastas estão vivenciando, para que possamos auxiliá-los com um repasse através da economia feita por todos os parlamentares e pela gestão da Casa, uma doação de recursos a estas áreas específicas para fazermos o enfrentamento dessas dificuldades que eles possuem. Porém, este item ficou condicionado a levantamentos técnicos e prévios que estão sendo elaborados por todas as pastas para que, num passo seguinte, a Assembleia faça esse gesto como uma contrapartida para enfrentarmos as dificuldades que os nossos municípios estão enfrentando. E além dessa doação de recursos definida entre as lideranças aqui da Assembleia Legislativa, os deputados também aprovaram, na tarde de ontem, durante a sessão ordinária, um projeto de lei que vai trazer mais segurança jurídica para os municípios que quiserem ajudar outros municípios que estão sofrendo com os desastres ambientais, com as enchentes aqui no Estado. Foi uma proposta apresentada pelo suplente Jerry Consul quando ele esteve aqui na Assembleia, no primeiro semestre. Agora foi aprovada em plenário, já foi encaminhada para a sanção do governador e, como a Adelona disse, cria regramentos para os municípios que queiram ajudar outros municípios atingidos por catástrofes. Existem algumas condicionantes, por exemplo, o município que foi atingido necessariamente não precisa ter decretado estado de emergência ou estado de calamidade pública. Há também uma condicionante no sentido de que a cessão desses equipamentos, desse pessoal, veículos, enfim, não pode prejudicar os andamentos do serviço do município que faz a cessão. São algumas das condicionantes, a expectativa é que o governo sancione esse projeto de lei que vem a auxiliar muitos municípios. Lembrando que daí também ontem, esse projeto passou por diversas comissões aqui da casa, pela Comissão de Constituição e Justiça, onde foi analisado pelo deputado Camilo Martins, pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, onde o relator foi o deputado Volney Weber e também pela Comissão de Assuntos Municipais, onde o relator desse projeto foi o deputado Thiago Ziri e eles conversaram com a nossa reportagem sobre essa iniciativa. Acompanhe. Nós estamos com muitos municípios ainda em estado de emergência ou estado de calamidade. Muitas vezes aquele prefeito que quer ajudar o município vizinho, muitas vezes o advogado da prefeitura diz, ó, o senhor vai fazer isso. Lá no futuro o senhor pode incorrer numa lei, numa ação de improbidade, ter que devolver os dinheiros investidos do município da cidade A, porque está ajudando o município da cidade B. E isso traz a segurança jurídica e dá conforto para o cidadão realmente atingido. Os municípios podem, com esse projeto de lei, fazer uma cooperação um com o outro, pegar suas máquinas, seus equipamentos, seu pessoal, e atuar em outro município como uma ajuda para fazer a superação das dificuldades com maior facilidade, com maior rapidez, estabelecer as atividades de uma forma mais rápida após uma situação emergencial através do clima. É um tema que interessa a todos, Giovana. O estado de Santa Catarina está passando um momento com as cheias, os municípios sofrendo muito, e a gente quer dar segurança para que os municípios possam fazer o auxílio entre si. Lembrando, então, que agora falta a sanção do governador para essa iniciativa aqui do parlamento ser transformada em lei. E mais detalhes sobre esse projeto você encontra na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também nas redes sociais aqui do parlamento. Inclusive, o nosso colega Lucas Diniz já está aqui com a gente. Boa tarde, Lucas, trazendo as novidades. Tudo bom? Boa tarde. Olá, Delu. Olá, Marcelo. Boa tarde. Olá a vocês que nos acompanham. Então, o nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Sargento Lima. O deputado Sargento Lima fez uma postagem nas redes sociais dele sobre um pronunciamento que ele fez na tribuna aqui da casa. colocando sobre a função do Senado, questionando a função do Senado. Então, se você quiser ver esse depoimento que ele fez, é só você seguir ele nas redes sociais. O Instagram do deputado é depsargento lima. Já o nosso quadro daqui, o nosso destaque das redes, vai ficar para o nosso quadro Meu Gabinete. Que, se você ainda não conhece, é um quadro que abre as portas dos gabinetes dos deputados e mostra o gabinete de cada deputado. No episódio em questão, é o Gessé Lopes. Se você ainda não conhece o quadro ou quiser saber sobre, conhecer os gabinetes dos deputados, que é uma curiosidade que muitas pessoas têm, eu convido você a entrar nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Ok, Lucas, obrigada. Trazendo as novidades aqui das redes sociais da Assembleia Legislativa, tem que procurar por Assembleia SC. E na manhã de hoje, a gente teve reunião da Comissão de Finanças e Tributação aqui do Parlamento. Os deputados aprovaram um projeto caminhado pelo governo que fala de alterações nas emendas impositivas aqui dos deputados. Marcelo. É um projeto que veio do Poder Executivo e é algo normal, relativamente normal, que quando chega o fim do ano, haja ajustes aí no orçamento do Estado ou receita maior ou receita menor e isso acaba interferindo também na questão das emendas parlamentares. Além do mais, há casos de emenda em duplicidade. Para sanar esses problemas, o Executivo mandou esse projeto que já está sendo analisado pela Comissão de Finanças. A gente acompanhou essa reunião e conversamos com o presidente da Comissão, o deputado Marcos Vieira, que falou um pouco mais sobre esse projeto encaminhado então pelo governo do Estado, pela Executiva. Acompanhe. O projeto de lei, o 0384-2023, de origem do governo do Estado, trata-se das emendas parlamentares impositivas que existem, primeiro, em duplicidade. Ora, quando um deputado concede uma emenda para o município, não sabe se outro deputado vai conceder a mesma emenda. Então, nós estamos fazendo correção. De outro lado também, muitas vezes o deputado, ele deseja mudar o objeto, mudar o município destinatário dessa emenda. Então, todos os anos, nós conseguimos, junto ao Poder Executivo, que seja remitido um projeto de lei para cá, no sentido de fazer as correções. E esse ano, nós também resgatamos as emendas parlamentares não pagas de 2020, 2021 e 2022. E além desse projeto encaminhado pelo Executivo, falando sobre as emendas impositivas aqui do Parlamento, o governo do Estado também encaminhou já aqui para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que fala da lei orçamentária anual para o ano que vem. A previsão é de mais de R$ 48 bilhões de investimentos aqui em Santa Catarina, R$ 4 bilhões a mais do que nesse ano, Marcelo. Do que o previsto para esse ano, Deluana, é bom lembrar que isso é uma previsão, uma estimativa, porque a receita pode se comportar de forma diferente no ano que vem, quando o orçamento estiver sendo executado, ou para mais ou para menos. Neste orçamento que o governo mandou, destacam-se ali algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é o fato de que o Estado receberá um empréstimo de R$ 800 milhões, recursos esses que, conforme consta no texto do projeto do orçamento, serão investidos no programa Estrada Boa, que é um programa lançado pelo governo do Estado para a recuperação de rodovias estaduais. Também se destaca aí recursos para o programa Universidade Gratuita, são quase R$ 900 milhões. E, é claro, a saúde, que tem aí R$ 5 bilhões e R$ 200 milhões garantidos neste orçamento para o ano que vem. É claro, esses valores vão mudar, porque o orçamento varia muito conforme vai decorrendo o ano. Mas é importante destacar que agora é um projeto que passa pela Comissão de Finanças e tem que ser aprovado aqui pelos deputados até o fim do ano. E a gente segue acompanhando, então, a tramitação dessa lei orçamentária anual aqui de Santa Catarina. E a gente teve também aqui, realizada aqui no Parlamento, reunião da Comissão de Relações Internacionais e do Mercosul, quando os deputados aprovaram uma solicitação de informações ao governo federal sobre a situação dos catarinenses que estão em Israel ou na faixa de Gaza. É, o governo brasileiro já encaminhou aeronaves para Israel para buscar os brasileiros que lá estão, mas existe uma preocupação muito grande, principalmente com aqueles que estão na faixa de Gaza. Nós temos brasileiros também na faixa de Gaza, que é uma região que está sendo agora cercada, vamos dizer assim, pelo Exército Israelense. O deputado Carlos Humberto, que é o presidente dessa comissão, demonstrou preocupação com isso e apresentou esse requerimento buscando informações não só dos brasileiros, mas dos catarinenses que lá estão. A gente conversou com ele depois dessa reunião e ele falou mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Na última semana teve essa triste notícia, dessa explosão dessa guerra em solo israelense e nós temos notícias de que mais de 1.400 brasileiros se encontram lá, querem retornar ao Brasil e nós gostaríamos de saber quantos desses são catarinenses, para que a Comissão de Relacionamento Institucional e Internacional da Assembleia Legislativa acompanhe como se dará a evacuação desses catarinenses, quem catarinenses, quem são, quantos são, quando eles vão chegar em solo brasileiro, que segurança está sendo disponibilizada, que estrutura está sendo disponibilizada para esses catarinenses. É dever dessa comissão e deste Parlamento fazer esse tipo de ação e acompanhamento. Foi aprovado o requerimento, vai ser enviado agora para o Ministério da Defesa e nós vamos aguardar com a maior brevidade possível estas informações. E além da Comissão de Relações Internacionais e do Mercosul, também esteve reunida agora hoje pela manhã a Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa e o assunto dominante na reunião de hoje foi a distribuição gratuita de medicamentos à base do canabidiol aqui em Santa Catarina. Foram dois assuntos a respeito disso deliberados, uma realização de uma audiência pública solicitada pelo deputado Padre Pedro Baldeceira, que é autor de um projeto de lei que trata da utilização desses medicamentos na rede pública de saúde. E o outro foi a realização de uma espécie de um curso pela Escola do Legislativo voltado para a prescrição de medicamentos que utilizem como base o canabidiol. Essa solicitação partiu do deputado Sérgio Marans. Lembrando que a Assembleia tem atualmente três projetos de lei sobre o assunto em tramitação e também conta com uma frente parlamentar dedicada ao assunto. A gente acompanhou também essa reunião da Comissão de Saúde e conversamos com o presidente da Comissão, deputado Neody Sareta, do PT, que falou um pouco mais sobre esse assunto. Acompanhe. A Comissão de Saúde entende que é importante a gente trazer esse debate, principalmente para possibilitar que pessoas com menos recursos tenham acesso também a esse medicamento. não pode estar apenas disponibilizado para quem tem recursos. O uso medicinal tem sido bastante defendido. Alguns estados que já incorporaram, inclusive, na lista do SUS. E Santa Catarina também precisa ter esse debate presente para ajudar pacientes que anseiam por isso e muitos, inclusive com receitas médicas, com liberação da Anvisa, não conseguem acessar, dado o seu alto custo financeiro. E hoje, pela manhã, a gente também teve a instalação de uma comissão mista que vai acompanhar como é que está o andamento daquele caso do rompimento de um reservatório de água da Casam, no bairro Monte Cristo, aqui em Florianópolis. Marcelo, com definição, então, do presidente e do relator. Uma comissão formada por cinco deputados, deputados da Comissão de Trabalho e da Comissão de Meio Ambiente. O presidente será Ivan Atts e o relator será Mário Mota. Eles vão ainda estabelecer um cronograma, mas o objetivo é se debruçar nas informações a respeito das investigações sobre esse caso e trazer a contribuição do parlamento para como isso pode ser evitado e também buscando a responsabilização daqueles que, eventualmente, forem culpados pelo rompimento dessa barragem, desse reservatório. A gente conversou, então, com o deputado Mário Mota e também com o deputado Ivan Atts, que falaram um pouco mais sobre como vão ser esses trabalhos. Acompanhe. Inicialmente, nós vamos partir de um relatório que nós já apresentamos aqui numa reunião da Comissão de Energia, que levantou desde o contrato licitado lá atrás até o momento do estouro do reservatório. É o papel do parlamento fazer o acompanhamento, a fiscalização, para a gente compreender de fato o que aconteceu e responsabilizar, principalmente, aqueles que causaram esse prejuízo para a nossa Kazan, uma empresa reconhecidamente de qualidade, que tem o respeito dos catarineses e que sofre um desgaste por uma ação irresponsável e nós vamos identificar quem fez essa ação e responsabilizá-la. Ação, movimentação que a gente segue acompanhando aqui com a nossa equipe de comunicação da Assembleia Legislativa. Lembrando que hoje é dia de sessão ordinária aqui no parlamento, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Acompanhe mais informações nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC, no Instagram, Facebook e YouTube. Uma boa tarde para todos.